Dá pra parar com esses socos amadores de caipira? Lute como um profissional, pode ser? É claro que posso tentar. Excelente. Tem uma arena na ilha de Spickhog. É lá que o campeão atual luta. Vou avisá-los de que você está a caminho para propor um desafio. Passar bem. Eu já estou a ver. Vamos enfrentar. Olhos puxados. Tron, algumas outras caras.